Muito boa tarde, estamos aqui na décima edição da Festa da Batata Doce no Cavaleiro. Vamos ver o que é que se passa por aqui, para já está muito vento. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, tudo uma boa? Muito bom, mais uma Festa da Batata Doce. Sim, mais uma Festa da Batata Doce. No Cavaleiro. Então diga-me lá o que é que você tem aqui para nós hoje. Ora bem, então tenho aqui tarte de batata doce com chocolate, tarte de batata doce com canela, bolo de chocolate com batata doce, os meus caracóis, coitadinhos, já estão suados, por causa do que eu, mas é caracóis com creme, batata doce de recheio. Mas está um dia muito quente. Muito quente, ventoso e quente. Portanto, broas de milho com batata doce, só já estas, alconcas, meus bolinhos torresmos e pronto. E é tudo inventado por si? A maior parte é. Ai, pastel maravilha de batata doce, está tão bom, só já esta fatia. Hum, parece delicioso. Sim, aquele foi mesmo da minha tola. Tudo da sua tola, tão bom. E o meu licor de batata doce, não vamos esquecer os nossos licores. Estamos cá mesmo por causa deles, não é? Casa 7. Isto é mais um extrazito, exatamente. Isto é um extra de batata doce. É um extra de batata doce. A tal batata doce que é fruta e que é rígida e que é coisa assim. É uma fruta, a batata doce, é tão bom, isso foi no ano passado. Então muito obrigado. Obrigada, uma beijaca. Coisa mais boa, obrigado. Pronto, vamos cá outra vez. Não, eu comi muito bem. Muito obrigado. Com certeza absoluta. Maravilhoso, obrigado. Até já. Tchau. Então é assim, eu sei que isto é uma surpresa e não era para estar aqui, mas apanhou o Zeca distraído, roubei-lhe o microfone e vamos dar aqui uma voltinha e ver como é que isto está a correr. Adeus, Zeca. Bora. Bem, temos aqui, isto é a tendinha das marchas do Cavaleiro. Venha cá, faz favor, venha cá, faz favor. Temos aqui a Dona Fátima que faz parte da organização e que esteve aqui nas vendas. Vá, gostaria de saber o que é que está a achar este ano da Feira da Batata Doce? Olhe, por favor, acabará para aquele lado. O que é que você acha? Olha, eu só estou a achar que ele está cheio de frio. Ele pensou que vinha para a praia. Mas quem, aquele turista que estamos a ver lá atrás? Praia da Carraca, está ótima. Pode-nos dizer o que é que estiveram aqui a vender? Tudo de batata doce. Vá, temos que mostrar para as câmaras que as pessoas não sabem. Epá, o estoque está muito esgotado, pelos vistos, está muito esgotado. Ora, isto é quem? Brigadeiros de batata doce? Miminhos de batata doce. Miminhos de batata doce. E mais? Olha, broas, batata doce, bolo de batata doce e coco, bolo da mexa e batata doce, tarte da amêndoa com batata doce. Epá, tem tudo batata doce. Tem tudo batata doce. Sim, mas que encanto. Então, pelos vistos, parece que daqui estamos despedidas. Vamos agora ver se apanhamos mais alguém. Até já. Ora bem, temos aqui mais uma colega nova este ano. Pela primeira vez temos cá a menina Jesuína. Menina Jesuína, podemos fazer aqui uma entrevista? Faz favor. Você não me deu uma tampa. Aqui já trouxe. Então, o que é que está achando a sua nova experiência? Eu posso trazer. Espera aí que ela agora está a contar as notas. E continua a contá-las. Muito obrigada. O que é que está achando a sua experiência este ano? Ah, uma experiência espetacular. Ah, muito bem, muito bem. Então, e o que é que temos aqui para venda? Olha, flores. Mostra aí os florinhos. Onde é que eles estão? Estes são de batata doce. Sim. Estes. Portanto, uma novidade. Estes, sim. Estes são normais. Há de quilo, há de meio quilo. Tanto de uns quanto de outros. Muito bem. Aqui tem broas de trigo. Olha, para quem não gosta de milho. Aqui havia alconcas, que já foram. E aqui pastéis de batata doce. Também estão quase prontos. Assim quer dizer que põe para voltar? Se Deus quiser. Também estamos aqui perto. Pois. E tem aqui com a dança, aqui ao pé da gente. Claro. Maravilha. Gosto tanto de dançar. Danço mesmo aqui com as broas e os frutuás. Está pronto. Está já. Obrigada. Até boa tarde. Até amigo toinha que está a levar isso. Então. Então você agora é jornalista. Eu roubei isto ao Zeca. Ele não sabe onde é que ando. Ah, não? Não, eu estava ali a vender bolos e licores, mas fugi. Até escute lá. Precisamos saber uma opinião sobre a feirinha da batata doce. O que é que acha? A feirinha está boa, só que o tempo é que não está. Pois está um vento do caraças. Mas o que é que acha desta nova disposição das tendinhas, deste alargamento? O que é que você acha deste novo formato? Ai, não sei se está aprovado ou não. A câmera está para ali, amiga. Hum? A câmera está para aqui. Não sei se está aprovado. Até pronto. Eu vou à procura de alguém que sabe a dizer se está aprovado ou não. Está vá. Até já. Obrigada. Divirta-se. Até já. Boa tarde, minha cara amiga. Olá, boa tarde. Onde é que está o meu beijo de hoje? Ai, já faltava. Então, quero perguntar uma coisa. O que é que achou este ano da nossa feirinha da batata doce? Epá, foi terrível com este temporal. Terrível. E agora o que é que nós fazemos? Agora o que é que nós fazemos? Temos que esperar para o melhor tempo. Então, e a loucinha de batata doce? Já agordei. Até não a vender toda? Não a vendi toda, porque o pessoal também não veio e agora já está tudo guardado. Até assim vamos rezar para onde ser melhor sem vento? Claro. Eu, há 10 anos para cá, nunca tinha visto tanto vento no Cavaleiro. Foi a Leslie bem atrasada. Não sei o que é que se passou, mas foi... Pronto, mas vamos continuar, certo? Claro, sempre. Sempre. Sempre juntos pelo Cavaleiro, não é? Sempre juntos pelo Cavaleiro. Pronto, então vá. Beijoca. Quero deixar beijinhos para alguém? Uma dedicatória? Alguém que não há a viver? Para os meus sobrinhos, para os meus primos. Dona Bélgica. Estão longe? Até vezes ouro, se calhar, não chega lá, mulher, hein? Vá, para mais. Manda, 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 manda. Chega, chega. Chega, isto é internacional, hein? Ah, é? É. Então vá. Vamos a procurar mais uma opinião? Dona Maria das Douras, como é que vai a sua vida, amiga? Não, obrigada. Não tomou os medicamentos? Não? Até logo. Bem, vou continuar aqui, enquanto o Zeca anda feito maluco à minha procura e mais do Cláudio. Sim, que é o cameraman, não é? Olha bem, chegamos a uma barraquinha que está a vender. Vamos lá ver o que é que esta menina está a fazer. Olá, menina Irene. Menina Sandra, olá. Com licença. Olha, não vende bolos, por isso. Ah, mas isto está a ser melhor que encomendado. Está melhor, muito melhor. É, bijuteria de batata doce. É, é, é. Com caroço. Com caroço? Sim, batata doce com caroço. Até batata doce tem caroço. Tem. Mete lá o caroço lá dentro, vê se não tem caroço. Esta agora é novidade, é uma fruta, é uma raiz e tem caroço. Isto é uma novidade. Então diga lá, e o que é que achou este ano da nossa farinha da batata doce? Muito frio, muito vento. O São Pedro anda esquisito, não é? Muito, anda. Virou-se para o outro lado lá. Mas vamos continuar, certo? Vamos, certo, certo. Para o ano vamos ficar até de novo. Claro que sim. Pronto. Sempre. Mais uma. Desde que a repórter seja esta, pode continuar. Não, 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 não. Isto é que anda aí furioso, à minha procura. É, pá, não faz mal. Sim. Até vá. Quer mandar beijinhos para alguém? Quero, quero. Para quem? Para o meu marido. Ora, até ele está aí. Está lá fora. Até vá. É uma beijoca, faz favor. Fechem os olhos e metam a bolinha. Beijinho. Beijinho. Tchau. Beijo. Bem, mas aqui temos o mel mais doce do Conselho de Odmira e arredoras. Senhor Romeu, Melis Fonte, está todo encolhido, homem. É calor, isto é com calor. Se tivesses fugir das abelhas, logo viso aquilo que tu tigas. É, é, é. Então, que tal isto, Cristiano? Está bom, está bom. É assim, está vento, não é? Não, está bom. Está bom? Está bom. Está agradável. Resumindo, pouco está, está muito bom, não é? Exatamente, pouco está, está mesmo. Ah, diga-me lá o que é que achou desta nova disposição e alargamento da feira? Não sejas dúvidas? Ah, não sejas dúvidas, mas posso ser sincero ou não? Digo, quanto mais mexem na hum, mais mal ela hum. Pronto, eu não vou dizer nada, eu não concordo, não vou dizer nada. Pronto, vamos continuar para o ano? Vamos continuar, se tivesses quiser. Pronto, isso é que é importante. Espero é que ponham umas placasinhas a indicar cá a feira, pelo menos. Ah, olha, uma boa referência, agora é verdade. Publicidade é bom. Pelo menos 3 anos seguidos que eu diga a mesma coisa. Diga de novo. Mas a gerência mudou, não é? Portanto. Então, pronto, assim, recomendações? Recomendações. Epá, pusessem as barracas todas seguidas, ou se não todas separadas. Agora umas seguidas, outras separadas, acho que não vou. Pronto, ficamos aqui com mais uma opinião, diferente, fora de brincadeiras, mais profissional, assim até já. Até já. Eu vou fugir, cosé que vem aí? Adeus. Está bom. Bem, temos aqui alguém que vem estar a vender. Está dormindo em cima do balcão, porque deve de ter sido muito duro a noite com Rui Soares e Lau, ontem à noite. Então, diz aqui, BTT, presumo que os homens andam de bicicleta, certo? Com quem é que eu posso falar? Com ele. Epá, tu és mais giro, anda cá. Ele é que é o primeiro presidente. Ele é que é o primeiro presidente. Bem, estou a ver que daqui não levo nada. Bem, vou-me embora. É que o Zeca está-me a apanhar e eles não querem conversar. Acho que adoraram a feira. Até logo. Bem, então esta colega, que tem aqui um artesanato muito bonito, não é? E que dá muito trabalho. Oh, aqui está quentinho. Aqui está quentinho. Aqui está abrigadinho. Aqui está abrigadinho. Então, minha senhora, é a primeira vez que ela está? Não. Tenho vindo vários anos já. Muito bem. A tessinha das minhas? Claro. Todos os anos. Já sou afetiva. Já temos contrato. Então, e o que é que achou deste ano da nova disposição da feira? Quer dizer, não tenho muito a dizer. As pessoas, cada um que sabe de si. Exatamente. Para onde? Cá estamos de novo. Penso que sim. E as vendinhas, mais ou menos? Sim, boas. Eu acho que dentro do que está, porque o São Pedro não ajudou muito, está tudo muito bom, não é? Muito bom. Foi belíssimo. Nós temos que ter, agora fora de brincadeiras, temos que ter em conta o tempo, o ambiente, tudo isso. As condições climatéricas, isto não foram os melhores, mas a associação não tem culpa. Não, não tem, não. E então, mas foi bom. Mas foi bom. Para mim foi positivo. Positivo. Então, mais uma que volta para o ano, portanto, a feira da batata doce não vai acabar. Pois não, até aí com essa tralha toda que eu tenho aqui, dá para um ano e para o outro. Ah, mas você ainda vai vender muita coisa entretanto. Então, quer deixar de recado para alguém? Um beijinho? Um beijinho para todos. Não sei, eu não especifico. Ok, pronto. Isto vai para onde? Vai para a TV Zorra. Vai para a TV Zorra. TV Zorra, você vai ao YouTube, mete TV Zorra, revisto. Vê o que deve e o que não deve. Pois, aí é que eu não me interessava. Pronto, está vá. Beijinho grande para si, boa continuação e o resto, boas vendas. Está bem, Dona Carmo? Até depois. Obrigada, e vou para a companhia e para ela, por tudo. Ok, beijinho. Parece que aqui temos alguém que foi na tempestade, voou com o vento e tudo o vento levou-o. Ora, temos aqui a nossa colega Maria e a nossa colega Celeste, que ficaram aqui nesta ponta da feira. Então, menina Maria, como está? Bem, muito obrigada. Estou bem, com frio. Estou à porta da igreja, a ver se havia algum milagre. Olha, mas ficou aqui muito bem, porque está protegida do vento. Hoje sim, ontem não. Ontem ia vão juntar a barreca. Então, diga-me lá, o que é que tem aqui para vender? Carteiras, bolsas, poupão, dinheiro. Tem aquela cabaça? Sim, também é para vender. Aquilo é para marma para os ladrões? É para enfeitar. É para enfeitar? Pois. Muito bem. Até para o ano? Para enfeitar o Alpens. O ano cá estaremos? Sim, senhores. Se não... Se não vier nada a contar, não é? Exatamente. Se não vier muito vento. Exatamente. Se não ajuda. Muito bem. Então, vamos lá ver o que é que a nossa Celestinha também tem a dizer. A Dona Celeste da Celeste Artes. Ora bem, tem aqui umas coisas tão giras. Já vá. Para criancinhas pequenas, não quer uma criancinha pequena? Agora? Não? Não tem coisa? Não, agora não tem assim nenhuma pequena. Mas são muito giros. São, sim, senhora, uns babetes para não se babarem. Tem alguma coisa para pessoas grandes? Tenho muita coisa. Ah, ah, ah. Ah, e umas coisitas. Já não são muito gostantes. Então, e a porta da igreja também foi boa para si? Bolíssima. Ainda dizem que Deus não existe? Existe, existe. Para mim existiu este ano. Bem, há alguém que está muito feliz este ano. Este ano está mais feliz que o ano passado. Diga-lhe, se não. Este ano está mais feliz que o ano passado. Então, és uma pessoa que gostou do alargamento da feira, porque está na zona que foi alargada. Portanto, tal como eu ali com a minha tendinha também. Estamos neste espaço, ou seja, está a igreja. Temos aqui o Parque das Crianças. Não sei se consegues mostrar. Neste espaço aqui que está livre, era onde estavam os insufláveis, ontem. Estas pérgolas estão aqui, com esta era, que tem a barraca da Sagres. Ontem tinha uma esplanada e estava o bar a funcionar. Estava muito giro. E aqueles dois taipais estão ali sem nada. Era onde estava ontem a tenda grande da marcha, que estava giríssima. Estava muito giro. Eles tinham muita coisa. Estava muito bonito. Portanto, isto foi muito bem pensado. Acho que era muito giro. O rastamento doou aqui. Portanto, estava tudo em uniformidade. E está a entrada para o centro, para o baile, que é a entrada também além. Portanto, estava muito giro. Daí eu até acho que a Celeste ontem está falando com a razão que deve ter lhe corrido bem, porque isto estava muito engraçado. Estava bem organizado. Estava, estava. Sim, este ano até foi melhor com o ano passado. Para mim foi. A questão de vendas, claro. Exatamente. Mas o pior foi o vendo. Gente, o vendo, nisto não mandamos. Exatamente. É isso mesmo. Pronto. Então, vamos continuar, não é? Vamos continuar. Juntos aqui com a malta. Juntos com toda a força. Ok. Beijinhos para alguém? Beijinhos para todos. Pronto. Beijinhos para toda a gente. Sentam-se beijados. Estava até já. Ora bem, a nossa feira da batata doce, não seria uma feira se não tivesse batata doce? Evidentemente, não é? Temos cá uma linda flor no meio das batatas, a Dona Rosa. Como está a Dona Rosa? Muito obrigada. Com muito frio. Com muito frio? Sim. Até porquê? Até porque faz muito vento. Mas eu tenho uma solução. Agarra numa saquinha de um lado e do outro e faz assim uns pezinhos, aquece. Ai, estou bem quentinha. Já fiz muitas vezes assim, assim. Então, diga-me lá, que qualidades de batata é que tenho aí para vender? Tenho batata doce cenoura, tenho batata doce roxa, batata doce lira e batata doce chinesa. Então, qual frio? O licorzinho de batata doce pá quer ser. Ah, com certeza, venha ele, venha o licorzinho. O licorzinho de batata doce pá quer ser. Porça. Tem que ser pouquinho, senão aquecemos depressa demais. Se não aquecemos depressa demais. O licorzinho de batata doce. É muito bom. É muito bom. Não é mau. Exatamente. Sim, senhora. Já estamos mais quentinhas. Exatamente. Então, e que tal de vendas este ano? Boa. Boa. Que cachorro... É o primeiro ano? Venho vender. É o primeiro ano? Sim. Exatamente. Assim eu ia perguntar que é que achava da nova disposição da feira. Sim, sim. Mas não tenho opinião. Não tenho opinião. Corre bem? Corre bem. Pronto. Assim vamos voltar para o ano? Sim, senhora. Mais uma que volta. Muito obrigada. Obrigada. Até depois. E este senhor simpático que me deu um licorzinho de batata doce para eu aquecer, como é que é a sua graça? Sou filho. Sou filho. Ai, filho. Pois, eu também sou filho. Até filho ou é gerro? Sou gerro da dona Rosa. Coitada da Rosa, mais um para sustentarem. Sou gerro da dona Rosa. Que tal correu este ano? É pá. É o primeiro ano? Não temos de termo de comparação com os outros anos. Foi o primeiro ano. Não sabemos. Mas corre bem. Estamos contentes. Ninguém ficou mal. Ninguém se eleijou. Olha, parece que este ano qualquer coisa é a mim. Vendo tudo. Com jeito até vendo a sogra. Acho que isto não vai longe. Quanto é que dá por ela? Não dou nada. Já tenho uma. Assim, vamos voltar para o ano, né? Pá, se Deus quiser, se a minha sogra me convidar, se ela vier e me convide, já viram que o respeitinho é bom e bonito, não é? Pronto. Há frutos secos. Então que tal está a correr isto? Foi uma feira boa. Muita gente. Muita pessoa aí que vai comprar figos e nozes. Muito mesmo. Assim, quer dizer, começaste o ano passado? Sim. É o segundo ano. E para o ano cá estamos outra vez. Olha, não sequer foi preciso a perguntarem. Para o ano já cá está. Já cá estamos. Venham visitar aqui a barraquinha dos frutos secos, que é a delícia dos frutos secos. Exatamente. O que é que eu ia dizer? O que é que achaste do alargamento da feira? Não, foi um alargamento bom. Sim, sim, alargamento. Para ti fez muita diferença ou não? Mais ou menos mantiveste no mesmo lugar? Sim, mantei, liguei para a senhora, a senhora mantém-me no mesmo lugar e as pessoas já estão habituadas. Foi bom, foi bom, é bom, é bom. Ok. Assim, queres deixar beijinhos para alguém? Sim, para todos vós e para agradecer às pessoas aqui da feira. Vá, tudo bom. Apesar do vento, não estragou o negócio? Foi bom? Não, não. As pessoas veem sempre, mesmo com vento, com chuva, veem sempre. Exatamente. Pronto. Obrigada. Um resto de boas vendas. Eu já não estou muito certa, mas pronto. Bem, chegámos aqui à tenda do Sr. Jorge Salvador, que é um dos organizadores da feira. Acho que não estou errada, não é? E é um dos grandes produtores de batata doce daqui. Parece que ele vai ocupado, vamos falar com a esposa dele, entretanto. A esposa dele tem, é só uma palavrinha, é só uma palavrinha. Então, que tal correu? Muito mal. Ah, não seja pessimista. Foi um bocado do vento, correu muito mal. Pronto. Mas dentro das condições climatéricas que temos, que vocês não têm culpa, acho que até correu, se calhar bem, não? Mais ou menos. Mais ou menos, sim. Pronto. Você está tão triste e não se quer ser que eu queria te perguntar. Amanhã eu choro o dia inteiro. Amanhã eu choro o dia inteiro. Até mais as batatinhas doces foram ou não foram? Não. Poucas. Se calhar vamos à procura do Jorge. Vamos à procura do Jorge. Vamos à procura do Jorge. Vamos à procura do Jorge, que a esposa está muito triste. Já estou vendo. O que é que queres? Até nós queríamos uma palavrinha para a TV Zorra. Qual é a sua estimativa? Qual é a palavrinha que queres? Pronto, acho que ele também não está muito feliz. Não. Mas tens culpa do tempo, não é? As batatinhas, como é que correu? Correu tudo bem? Bem, eu não tenho grande coisa a dizer. Depois de tantos dias com tempo bom, logo por azar, calhar o fim de semana, que vem este frio e este vento e isto ficou aqui uma festa desgraçada. É assim, eu vou-me colocar no vosso lugar e acho que a questão não é tristeza, é frustração. As pessoas trabalharam imenso para organizar uma feira com muito esforço. Estamos a falar agora de uma forma mais séria, sem brincadeira. É muito esforço para esta associação realizar este evento. É tudo feito pelos filhos da terra, com os produtores daqui e é claro que eles não controlam o tempo. Já tivemos cá chuva, eu estou a falar por ti, mas pronto. Já tivemos chuva, já tivemos muito calor, mas o vento é insuportável, é verdade e pronto. E não há condições, em certos sítios, estou a ver que na tenda dele não há condições para trabalhar sequer. Não há hipótese. E nós já tentamos por várias vezes alugar uns pavilhões, mas devido a orçamentos serem muito elevados nós não conseguimos alugar esses pavilhões. Temos para optar por tandas e derivado os valores, é pá, ou este ano isto foi... Queres deixar um apelo à Câmara Municipal? Eu já, eu própria, já muitas vezes, disse a muitas pessoas que precisavam de olhar para o cavaleiro. Acho que tem potencial e acho que precisam de ajuda, de ajudar esta associação. Já houve uma associação nova que pegou nisto e precisam de ajuda, precisam de ajuda com logística. Precisam de muita coisa. De vir de reunir com estas pessoas e tentar arranjar uma solução para o próximo ano, mesmo que o tempo não ajude. Isto funcionar, porque eles trabalham imenso. Exatamente, isto. Se tivesse sido dentro de um pavilhão, estávamos todos lá dentro, no quentinho, e estava toda a gente ainda feliz e contente, porque estava muita gente. E isto, assim, com as tendas não há solução, não há volta de ar. Este ano é vento, ou para um ano é chuva, ou para um ano se calhar vem um furacão, leva a gente todos até barrocos. É pá, isto está impossível mesmo. Está impossível. Portanto, por isso mesmo é que eu vou arrumar a minha tenda, porque não tenho condições para isso. Simplesmente. Exatamente. Pronto. Fica aqui as palavras do Jorge. Eu estou solidária com eles, porque... Eu falei por mim, mas estou falando por mim, por a Telma, que está ao meu lado, também tem batata doce. Não, já foi embora. Exatamente, já abandonou a tenda dela, porque não há condições. Isto realmente não tem condições nenhumas. Isto se não for um pavilhão que a Câmara ajude, não temos solução. Na hipótese. Aliás, se o Cláudio quiser filmar, dá para ver perfeitamente que não há condições. Exatamente. Houve barracas ontem que voaram. A minha já está sem o teste quase. Exatamente. É quase impossível isto, uma pessoa trabalhar assim, não é? É quase impossível. Isto é pior que a tropa, quase. Pronto, então, olha, vamos deixar aqui. Eu vou falar em nome da associação, mas o Zeca há de falar com a Sara e com mais alguém que está na organização, mas eu faço um apelo à Câmara para dar um olhinho ao Cavaleiro, para ajudar esta associação, para ajudar os rapazes, para fazer uma reunião com eles, chegar a um consenso, porque acho que tem muito potencial e é uma pena deixar acabar. Pronto, fica aqui as minhas palavras. Bom, só agora consegui pegar no microfone outra vez, não sei como é que correu a reportagem, mas veremos. Foi a Sandra Ferreira, com a TV Zorra. Muito obrigado. Eu aqui, né? Ao regresso do Zeca. Os melhores licores. O nosso leite está aqui a aquecer, basta atingir a temperatura de 37, 40 graus. E vamos adicionar este leite às gemas com o açúcar e a farinha. Com o bem, mexa sempre depressa e rápido para que as gemas não gozam mal. Agora, vamos lá o nosso preparado outra vez ao lume. E vamos mexer até a engrossada. Entretanto, o Alexandre vai tirar aqui um pouco desta massa e vai forrar as nossas tarteletes. Aqui o nosso creme já está a engrossar. E já temos o nosso creme de pasteleiro feito. Agora, o ideal era deixarmos arrefecer isto e depois é que colocar na tarteleta. Mas vamos exemplificar aqui como é que nós fizemos. Entretanto, o Alexandre já forrou aqui a nossa tarteleta. Mas nós vamos... Se nós colocarmos aqui o produto aqui dentro e levarmos ao forno, a massa do fundo da base vai empolar. Ou seja, vai todo o que estiver cá dentro, ela vai mandar para fora. Mas nós temos aqui um garfo e vamos picar o fundo. Para que isso não aconteça. Entretanto, o Alexandre vai cortar as batatas. Pode ser, neste caso, de forma circular, rebonda. Pode cortar aos triandos, aos cubos pequenos de forma a que consigam caber aqui dentro da própria forma. Como vocês podem ver, temos aqui o nosso creme de pasteleiro feito. É muito, é bastante fácil e rápido de fazer. Começamos por colocar um pouco deste creme no fundo da tarte. E vamos colocar no seu interior batata doce. Convém termos o forno pré-aquecido a 180 graus. E demora mais ou menos 35 minutos a cozeira. Depois vamos colocar mais um pouco de creme. E vamos polvilhar com um pouco de canela. E levamos ao forno a 180 graus durante 35 minutos. Passados os 35 minutos, em que temos o nosso produto. Feito. Agora o Alexandre vai-vos dar a provar. Não sei se há alguma dúvida, alguma questão. Vou recapitular. Para esta massa, esta é uma massa que pode ser feita por tarte, para quiche, leva 250 gramas de farinha, 125 gramas de manteiga, sal e 2 ovos. O nosso creme de pasteleiro leva 12 gemas, 1 litro e meio de leite, 125 gramas de farinha e casca de limão. É bastante fácil de fazer. Aqui utilizamos a prata doce, mas também poderíamos utilizar frutos vermelhos, entre outros. Depende do que nós quiséssemos fazer. Aqui.